Galera, o silêncio da Epic Games sobre a próxima temporada tá um negócio absurdo, isso nunca aconteceu antes, tá? Tipo assim, não é só em questão do teaser não, é em questão de tudo, pra quem não percebeu, não é só falta de teaser da temporada 2, é falta de tudo, a Epic Games simplesmente não tá falando nada da próxima temporada, mano, isso tá um negócio muito chato pra mim, que eu sou um cara ansioso, né, isso mexe muito comigo, porque eu quero muito, né, saber dica, ficar no hype da próxima season, tipo, ter teaser, tá ligado? E a Epic Games não falar basicamente nada me deixa muito maluco, né, não só eu como toda comunidade tá parecendo isso aí, mano, parecendo palhaço, tá ligado? Porque a Epic Games não tá falando absolutamente nada. Aí você me fala, ah, mas já teve temporada que também não teve teaser. É verdade, algumas temporadas não tiveram teaser, mas sempre teve, né, tipo, evento final quando não tinha teaser, ou a Epic Games avisava, né, o jogo vai ficar offline nesse dia, em tal hora, só que, mano, isso não tá acontecendo dessa vez. A gente não tem a menor ideia quando que vai começar a próxima temporada. Tá, uma ideia a gente tem, né, que aparece no menu, que essa temporada termina amanhã, dia 19. Só que não fala quando que a próxima temporada começa, tipo, pode ser que começa no domingo, só dia 20, pode ser que começa amanhã mesmo, ou na próxima semana. A Epic Games simplesmente não falou nada, e já é dia 18, e eles não falaram nada no Twitter, o que é um negócio inédito, eles nunca deixaram, né, tão quieto, tão misterioso sobre a próxima temporada, só que como eu falei, né, eu sou um cara ansioso, isso me deixa um pouco maluco mesmo, e principalmente a questão do horário, já é dia 18, já é sexta-feira, amanhã, né, pelo jeito o jogo vai ficar offline, sei lá, do nada, né, porque a Epic Games não falou nada ainda, e vamos vendo aqui o que vai acontecer. E olhem só, não é só isso não, se a gente entrar no site da Epic Games, a última matéria que eles colocaram foi do dia 8 de março, né, 10 dias atrás, quando começou a Semana Selvagem das Galinhas ainda. E tipo assim, no final da matéria, olhem só o que eles falaram, a Semana das Galinhas vai até o dia 15 de março, né, até essa terça-feira ali, e termina aí na terça. Quando o Reino Animal estiver em harmonia novamente, e as tarefas da Semana Armadilha Aviar chegarem ao fim, teremos uma nova semana temática que começa no dia 15, e já começou, né, a semana que tem a ver com as barras de ouro, né, pro pessoal gastar e tudo mais, só que olhem só, toda Semana Selvagem a Epic Games estava colocando uma matéria falando, só que dessa vez eles não colocaram, eles não colocaram essa semana na terça que começou, né, uma nova Semana Selvagem, simplesmente só apareceu no jogo. Por quê? Porque eles não quiseram falar pra gente até quando ia essa Semana Selvagem, tá ligado? Se a gente notar, toda Semana Selvagem eles colocam a data final, né, essa da galinha, por exemplo, termina no dia 15, já terminou. Mas eles não colocaram a matéria falando dessa nova Semana Selvagem, justamente, né, porque eu acho que eles não queriam revelar pra galera quando que vai terminar a temporada. Eu acho que tudo isso tá realmente um grande mistério, né, de propósito, lógico, pra Epic Games, pra gerar um certo hype, só que eu não sei se pode causar o efeito inverso. Na verdade, eu acho que muita gente tá causando o efeito inverso, muita gente tá sem hype, né, por conta desse mistério todo. E eu tô frustrado, tá, eu tô meio maluco, na verdade, eu tô com raiva da Epic Games, porque eles não colocam nem horário, né, nem quando, tipo, se vai ser amanhã mesmo que a temporada termina, quando que a próxima temporada começa, tá um negócio de maluco, né, e como eu disse pra vocês, no site da Epic eles não falaram nada, até no próprio jogo, às vezes eles colocam na aba de notícias do jogo, ó, vai acabar esse dia, tá, horário, e eles só falam que vai acabar em breve nas notícias, não falam exatamente quando que vai ser, tá ligado? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, amanhã, na verdade, alguma coisa tem que acontecer, né, porque no menu mostra que a temporada termina amanhã, e se não terminar amanhã, aí sim vai ser muito vacilo da Epic, porque eles não teram avisado nada pra gente, e a temporada simplesmente não acaba amanhã, bom, eu não acho que isso vai acontecer, tá, acho que sim, essa temporada termina amanhã, mas o meu palpite é que a temporada 2 não vai começar amanhã, né, eu tô achando que vai começar só no domingo, ou só na segunda, ou quem sabe na terça-feira mesmo, né, como já tinha comentado diversas vezes aqui no canal, mas não sei se a Epic Games ia deixar o jogo offline, né, por mais de 2, 3 dias de novo, ia ser um negócio meio absurdo até, mas enfim, né, tá um silêncio realmente inédito, a Epic Games nunca fez isso antes, de simplesmente, né, esquecer, né, entre aspas, de falar pra gente quando que vai terminar a temporada, quando que começa a próxima temporada, tá um negócio de maluco, né, mas enfim, mano, todo mundo tá virando palhaço, né, todo mundo se junta aí pra fotinha, porque é isso que a Epic Games, né, fez a gente virar, um belo de um palhaço, né, esperando o teaser, ser iludido, e nada de teaser sendo anunciado, nem o anúncio, né, do horário da próxima temporada, eles fizeram até o momento. E uma parada que eu quero avisar vocês também, manos, é que agora, né, como vai virar a temporada, é uma época muito importante aí pra nós, criadores de conteúdo, porque muita gente comprou o passe de batalha, então eu só queria avisar, né, quem quiser comprar o novo passe aqui, apoiando o canal, eu ia ficar muito feliz mesmo, se você utilizasse a tag Vagabito, aí não apoia um criador da loja, tá, apoia algum criador na compra do passe, você pode apoiar qualquer um que você goste, ou se você escolher aqui, eu ia ficar muito feliz com isso de verdade, tá. Mudando agora de assunto, eu queria falar sobre um teaser que foi anunciado hoje, e não, não é um teaser aí da temporada 2, e sim um teaser de parceria com PSG, exatamente, né, o time Paris Saint-Germain vai estar fazendo uma parceria com o Fortnite, porque recentemente, agora há pouco, na verdade, eles postaram esse vídeo aí nas redes sociais. Eu não vou colocar o vídeo ali com música e tudo, porque a música, né, contém copyright, então, né, eu posso me dar mal com isso, mas não interessa muito, né, dá pra ver que mostra só ali um jogador, né, genérico do Fortnite, basicamente, com o uniforme do PSG, ou seja, né, aparentemente vai ter o uniforme sendo lançado, muita gente, né, pensou que a Epic poderia estar lançando, então, algum jogador do PSG, né, já tem o Neymar, mas enfim, né, lançar, quem sabe, o Mbappé, o Di Maria, mas, pelo jeito, esse não vai ser o caso, né, só o uniforme mesmo vai chegar, e só que, na verdade, esse vídeo não foi postado por causa disso, de acordo com o Ian Zitz, pelo que parece, o trailer, né, foi para anunciar o time de Fortnite deles, então, agora, né, o PSG tem um time de Fortnite, talvez por isso que eles postaram esse vídeo, não foi nem por conta da parceria com o jogo em si, mas ele comentou, né, que é, assim, uma possibilidade que futuramente seja adicionado um estilo adicional do PSG no conjunto de skins pontapé inicial, né, que é o conjunto ali de futebol, e, realmente, né, eu acho isso, porque acho que eles não ter colocado, né, skin ali com o uniforme do PSG e tudo mais. Mesmo assim, né, tá aí, então, um teaser, que não é da temporada, mas de parceria, né, com o PSG, fique ligado, então, né, se você curte o PSG e tudo, né, tem muitos fãs aqui no Brasil, né, por conta aí dos jogadores BR que jogam lá e tudo mais, né, pode estar sendo lançado já na próxima temporada. E pra fechar, manos, eu quero falar da loja. Ontem foi o dia de São Patrício, e, então, né, realmente a Epic Games não lançou nenhuma skin com a temática de São Patrício nesse ano. A Epic Games sempre tinha lançado, né, skins, e nesse ano foi só mesmo, né, o estilo aí pra skin do Coringa. A gente pode ver no estilo verde ali com trevo, ficou bem legal, mas nenhuma skin nova, de fato, foi lançada, né, os itens antigos voltaram, você pode estar comprando também, e é uma boa hora, né, de você comprar essas skins, né, itens com temática aí de São Patrício, porque geralmente, né, não voltam na loja em toda época não, né, geralmente só nessa época aqui mesmo, então se você curte, aproveita e compra os itens aí na sua conta, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou, né, então, dos assuntos que eu falei aqui, basicamente, né, então, falando dos teasers que não teve. Amanhã vai terminar a temporada, né, eu acho que vai terminar, porque tá tudo um grande mistério, a Epic Games ainda não se posicionou, né, quando que vai ser o horário, não falou nada, tá tudo realmente bem silencioso por parte deles, né, o silêncio da Epic Games tá um absurdo, né, rapaziada, tá me deixando muito, muito maluco. Mas enfim, mano, se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também, e claro, né, mande aí pros seus amigos que estão indignados com a Epic Games, que até agora eles não falaram nem sequer o horário aí da atualização, né, quando que vai ser o lançamento da temporada 2, tá todo mundo meio maluco aí junto, né? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!